Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta querido, teus abraços precisam dos meus, dos meus braços precisam dos teus. Estou tão sozinha, com os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sol chama sem luz, jardim sem luar, teus abraços precisam dos meus, dos meus braços precisam dos teus. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém